Olá a todos que estão nos assistindo, meu nome é Manoela Andrade, sou secretária da Comissão do Jovem Advogado. Hoje estou aqui com uma convidada, a primeira convidada mulher do podcast, Vanessa Morrese. É Morrese? É Morrese. Morrese, né? A gente sempre tem essa dúvida no sobrenome dela. Ela é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de Santos, então queria agradecer em nome meu nome, em nome da Larissa Paz, que é presidente da minha comissão, em nome de todos os jovens advogados, muito obrigada por ter aceito o convite desse podcast e pode se apresentar também. Eu que agradeço, Manu, posso chamar de Manu, né? Pode, pode. Então tá bom. Eu que agradeço, é um prazer, agradeço a Larissa, a você, a todos os jovens advogados, essa oportunidade aqui que a gente está falando um pouco sobre a minha carreira, um pouco sobre a Vanessa, né? A Vanessa advogada, a Vanessa hoje presidente, então é bem legal poder estar compartilhando isso com vocês. Sim, pra quem não sabe, esse podcast, a gente está com um projeto que é do advogado inspirador, então a gente pediu tanto para os jovens advogados darem o nome, a gente também deu alguns nomes, de advogados que a gente acha que inspiram, os jovens advogados, né? Advogados que já estão aí com o seu sucesso, enfim, com as suas carreiras jurídicas já bem consolidadas, e para eles falarem da trajetória e um pouquinho da atual gestão deles de escritório, enfim. Então vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Eu vou citar o currículo, o prévio currículo aqui da Vanessa, ela é advogada, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, do Bielio, já é o segundo, né? É a segunda. Ela é especialista em Direitos do Trabalho e Processo Civil, fez MBA em Mediação e Conciliação pela FGV, ó, FGV, peso aí, diretora BNI da Baixada em Salvador, e apresentadora do Conexão 013, e professora da ESO, Escola Superior Universitária. É isso aí. Vamos para perguntas, então. Aqui, bem no começo, onde você nasceu e estudou quando pequena, e também na faculdade? Eu nasci em São Paulo, mas quando eu era pequena, minha mãe se mudou para Santos, então eu estudei a minha vida toda no Colégio São José, que é um colégio de freira, e nessa época eram só mulheres ainda, então, do pré até o terceiro colegial, eu fiquei no São José, e quando eu me formei, eu fiz primeiro a administração de empresas, e depois eu fiz Direito, e eu fiz Direito no Santa Cecília. Não foi a primeira escolha, então, eu não sabia. Não foi a primeira escolha, foi a segunda. A segunda, e o que você acha que mudou nessas duas faculdades? O que você se interessou depois pelo Direito? O que acontece? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, Manu, e quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em comércio, então eu trabalhei 11 anos em um supermercado. E aí eu comecei a aprender sobre administração de empresas, me interessei sobre isso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma história de família. O meu pai morreu, eu tinha dois meses, e a minha mãe nunca conseguiu receber a parte dela de herança do meu pai. E aí eu pensava, caramba, eu tenho que ser advogada para poder entender o que está acontecendo e por que a minha mãe não consegue esse Direito. E aí eu tinha essas duas opções, Administração e Direito na minha vida. Mas estava muito latente a administração em função do que eu vivia no supermercado e o que eu gostava. E aí eu optei primeiro por administração. Só que chegou no quarto ano, eu falei, não é isso que eu quero. Olha que louco, no quarto ano de faculdade, eu falei, não é isso. E aí eu prestei Direito, passei e comecei no Santo Cecília. Ah, Santo Cecília, a Cecília era aqui também que nem eu. Mas você, então, terminou o ADM e foi para o Direito? Não largou no quarto ano? Não, não. Fui, acabei e fui para estar fazendo Direito. E sou a segunda turma do Santa. Do Santa? Segunda turma? É. Não, não. Pô, conhece aí o Norberto, toda essa gente. Todo mundo. Osmar foi meu professor. Ah, legal. Quantos anos você tem? 43. 43, ó, nem parece. Às vezes eu esqueço até a minha idade, mas 43. É, aqui a gente já falou, quando você resolveu cursar, então, na sua família, não tinha ninguém no ramo jurídico? Ninguém era advogado? O meu tio é advogado, irmão da minha mãe, mas ele não exerce. Ah, certo. Então, eu não tinha uma inspiração jurídica. Tá, tá certo. E durante a faculdade, de Direito, especificamente, eu imagino que essa pergunta meio que você era mais estudiosa, porque quando a gente faz uma faculdade antes e a próxima, você foca mais em estudar, né? Mas você era mais aquela estudiosa caseira, você ia frequentar o barzinho da faculdade, as confraterizações, era de alguma... A intimidade, né? A intimidade. Na verdade, é assim, Manu, eu cursei a faculdade ainda trabalhando, então, como era comércio, é muito puxado o comércio. E quando eu estudava na parte da manhã, que foram os dois primeiros anos, foi mais fácil de estudar e estar focada. Quando eu precisei passar pra noite, então, era muito mais puxado. Eu não frequentei barzinhos, porque eu não bebo bebida alcoólica, tá? Não tem a ver com religião, é uma opção minha. Então, mas eu vou dizer pra você que de vez em quando eu não ia pra casa mais cedo, que acontecia, né? Aquela sexta-feira que você tá cansada, enfim. E aí, pra você cansar, você era mais de... não. Mais caseira. Não vai faltar aula pra ir no bar, vai faltar aula pra ir pra casa dormir. Exatamente, exatamente. Mas sou um ser humano normal, fazia algumas coisas desse tipo mesmo. Todo mundo faz. Faz, faz. E quem te inspirou na faculdade? Havia algum professor que você tinha como preferido? Ah, sim. Sim. E o que é interessante? Quando eu virei associada da ATS, essas pessoas que eu admirava estavam no quadro como presidentes. Então, tinha o doutor Vanderlei, o doutor Ueba. Ao mesmo tempo, eu tive aula com o Celso Pio, então, né? Você acabar a faculdade, começar a ir em audiência, e o teu professor ser o juiz, você fala, nossa, que responsabilidade. Tô com as experiências dessas também. Isso mesmo. Então, eu tinha. O Celso Pio aí também, também foi o meu professor. Aham. E essa é uma pergunta que todo mundo fica na dúvida, se responde ou não responde, mas se você passou de primeira na OAB. Não, e não tenho vergonha de falar que não. Exatamente. Fala pro pessoal que eu convido aqui, fala, meu, você não passou de primeira? Não tenho vergonha de falar. Não tenho. Porque tem muito jovem advogado que, ou estagiário, que acompanha também da comissão do César, um beijão pro César, que ainda não passou, ainda mais teve uma prova, a última prova da OAB, um monte de gente reclamou pra mim, meus amigos, enfim. E é uma prova que é mais psicológica do que testando o seu conhecimento jurídico. Sim, e além do que, tinha o seguinte, eu me formei e não comecei a advogar em seguida. E aí eu peguei a virada do Código Civil. Eu, virada do Código Trabalhista? E aí eu falei assim, poxa, eu sei que eu tô passando por um momento diferente, onde também mudou a legislação. E aí quando eu comecei a resolver advogar, eu me desliguei da empresa e falei, agora eu vou advogar, ok. Não passei. E aí eu fui fazer cursinho pra poder entender essas mudanças, poder estar passando. Sim, é, também teria duas perguntas aqui. Se você fez cursinho e qual foi o tema da segunda fase? Eu fiz cursinho no ProOrdem, fiz o anual. Achei que foi a melhor escolha, porque assim eu pude rever toda a matéria, e além de me atualizar com o Código Civil. E sempre fiz trabalho. Entendi. Nunca pensei em fazer qualquer outra área. Durante a faculdade, então, eu ia perguntar se você já fez estágio, mas você trabalhou a faculdade toda, então não conseguiu... Eu trabalhei, mas o que eu fiz? Como eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, uma vez eu fui pra Brigadeiro Luiz Antônio e nós tínhamos o chamado Fale com Abílio. Eles escolhiam alguns funcionários... Aí a gente encaixa, né? Esse Fale com Abílio, você ia ter um café da manhã com Abílio Diniz. Eram escolhidos vários funcionários do grupo e ele fazia perguntas, você podia fazer perguntas pra ele. E aí eu levantei a mão e falei assim, Senhor Abílio, como o senhor... Porque ele pagava metade da faculdade. Ah, caramba! E aí eu falei assim, ele incentivava. E aí eu falei pra ele, como o senhor hoje tá pagando metade da minha faculdade, eu acho que nada mais justo do que eu retribuí. E eu gostaria de ter a oportunidade de estar fazendo um estágio com vocês na área cível, porque não era terceirizado na época. Então eles tinham um setor só pra cuidar de consumidor. Nossa! Então tudo que acontecia que os consumidores entravam contra o grupo Pão de Açúcar, esse setor cuidava. E aí ele falou assim pra mim, ok, você pode fazer. Aí eu, caramba! O quê? Como? Como assim, né? Nossa! É uma empresa gigantesca, né? Um grupo gigantesco. Então, imagina que foi uma felicidade. Foi uma felicidade. E aí o que eu quero, acho que é uma coisa inspiradora, Manu. Quando eu saí dali, ele deixou direcionado pra uma pessoa pra entrar em contato comigo. Uma secretária. Ela não entrou em contato comigo. Eu cheguei na loja, eu mandei e-mail pra pessoa e ela não me respondia. No final do ano, nós tivemos uma... Ele sempre fazia shows pros funcionários irem. E aí era no Ibirapuera e era o Zezé de Camargo e Luciano. Me lembro hoje. Zezé de Camargo e Luciano. Isso! No Ibirapuera pra todos os funcionários. E aí eu fui ao banheiro e quem eu encontrei, Manu? O Abílio. Não. A moça que ele mandou me ligar ou entrar em contato e não... Sabia quem era. E aí eu bati de frente com ela e eu falei assim, Oi, tudo bem? Você lembra de mim? Ela, não, claro, né? Não. Aí eu falei, Ah, eu sou a Vanessa. Eu estive no Fale com a Abílio há três meses atrás. Eu tinha passado três meses. É. E eu gostaria... Ele falou que você poderia entrar em contato comigo pra começar o estágio. Aí ela, Ah, eu me esqueci. Me manda um e-mail segunda-feira. Aí eu mandei e eu comecei o estágio. Nossa! Então não existe coincidência, Manu. É, não. Verdade, verdade, gente. Ó, pra quem ainda não... Não conseguiu o estágio ou ainda não conseguiu o emprego naquele escritório como jovem advogado, né? Advogado júnior que tem muitos jovens advogados que ainda estão à procura. Não desista que nem a Vanessa tá falando, né? Já deu uma boa lição aí de uma conquista pessoal. E... Então tá. Deu uma baralhada aqui na sequência das perguntas. Mas ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. É... Deixa eu ver qual que é a próxima. Bem, você disse que era um tio que não... não exercia. É isso. Ele exercia, então não tinha aquela pressão de alguém do ramo ali pra você passar na OB. Você teve pressão da família? Tive. Claro, claro. Claro. Porque, assim, eu me sustentava desde os 17 anos. E a hora que eu decidi sair do emprego e trocar o certo pelo duvidoso e começar a divulgar e não passava na ordem, meu dinheiro começou a acabar. E aí a família falou, ah, vai vender roupa no shopping. Vai... Minha mãe não. mas outros parentes, sim. Ah, enquanto você não passa, arruma um emprego. E aí eu comecei a entrar em desespero. Porque... É aquela pressão ainda mais pra... A prova, né? Pra passar na prova da ordem. E eu, naquela... No meu penúltimo exame, eu tirei o nódulo no seio. E eu fui pra segunda prova com dreno. Fui fazer a prova. E foi... E assim, era a pressão da família mais o restabelecimento de uma cirurgia. Porque se você passa na primeira fase, você não vai fazer a segunda? Não vai. Claro que você vai. Com dreno, sem dreno. não pinturado, você vai. É, com um pé só, você vai. Você vai. E aí eu fui, caiu realmente a peça que eu achava que ia cair. Eu tinha estudado e aí eu passei. Você passou aí? Deu aquele... É. Aquele suspiro. Aí chega pra família e fala, ó, tá aqui, ó. Aquela carimbada. Isso. Você falou pra... Eu não consegui... Não segui o meu sonho? É isso aí. Não exista nunca. Então é mais uma mensagem que a Vanessa tá passando. Muito bacana, Vanessa. E atualmente, você tem o escritório físico e se tem onde que ele se localiza? Quais são as áreas que atuam? Com a pandemia, eu resolvi ficar no online. Então eu fiz o home office, até porque não fazia sentido naquele momento. Eu tenho um escritório físico, tá gastando com isso. Você é a primeira que fala que não tem escritório físico. Não, agora eu estou voltando a ter. Ah, tá voltando a ter. Mas eu acho que é prudente você entender o momento. Mas muitos, né, advogados saíram do escritório físico nessa pandemia e foram só... Foram pro home office. Pro home office, porque tem resultados também, até se você já tem uma cartela de clientes. E às vezes tem cliente que tem pavor de ir ao escritório, só que é maior que você não tem. Com você. Então depende muito do perfil do cliente que você atende. Não, é isso mesmo. E o que que eu acho que é prudente falar? Dentro de uma profissão, você não só altos e baixos, mas você tem que entender a tendência do mercado. Não é porque você é advogado que você só vai estar trabalhando com leis e com petições. Você tem teu marketing, você tem teu network, você tem tudo isso. Então você tem que entender. Esse momento é o quê? É pandemia? Preciso gastar com isso? Status muitas vezes não é tudo, né, Manu? Não, não. Você precisa entender e voltar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Com certeza. É super normal em qualquer profissão. Com certeza. E aí eu fui pro home office, fiquei, de boa, foi tudo certinho, mas o que que aconteceu? Com o home office eu trabalhava sozinha, eu já tinha, até acho que tem uma pergunta assim, que eu já tive sociedades que não deram certo e agora eu estou voltando a ter uma sociedade. E aí eu vou precisar ter um espaço porque a gente vai atender outras áreas e aí precisa do espaço físico. Entendi, você sozinha atuava só com trabalhista. Eu atuava com trabalhista. E aí agora o seu escritório vai abranger mais áreas. Outras áreas, isso. Qual seria os áreas? Dá um spoiler aqui? Uma só, vai. Condominião. Condominião? Ah, tá bem em alta, né? É. Atualmente, como presidente da ATS, o que que você faz nessa função para falar para o pessoal que futuramente se espelha em ser presidente de alguma associação? Eu acho que a grande missão, Manu, é o advogado entender que apesar dele já pagar a OAB, uma associação, ela também luta por uma classe específica, como por exemplo o advogado trabalhista. Então, nós temos contato com o presidente do TRT2, com o corregedor, com situações que vão acontecendo dentro do tribunal que influenciam diretamente ao advogado. E da mesma forma em Brasília. Então, acontece uma lei que começa a prejudicar ou o trabalhador ou a empresa. Não existe dentro da associação só o advogado que trabalha em função do empregado ou do empregador. E aí, o papel do presidente é entender tudo o que está acontecendo e poder estar trazendo soluções para que o advogado consiga trabalhar com dignidade. Dar uma filtrada também ali porque tem todo um pedido pertinente. Isso. E atender os pleitos. Mandar o ofício. Mandar o ofício. Ter reuniões, conversar, entender o que está acontecendo. Porque às vezes o advogado ele fica muito nervoso, né? Acontece quando aconteceu a pandemia de um dia para o outro tinha lei, 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 advogado audiencista. Sim. Isso aí como sobreviver nessa pandemia até ter as audiências telepresenciais demorou aí uns bons meses, né? Isso. E aí isso que é a função nossa e também está fazendo a parte social. Os advogados se encontrarem. Agora não deu. A gente fez alguns happy hours virtuais. Até será bem convintado. Cheguei a participar o momento e era bem convintado ali. Mas aí deu uma recalchutada. É, porque começou a ter os eventos online. Começou a ter os eventos online e ao mesmo tempo teve falecimentos. Então tinha aquele que ponderar, né? Tinha a parte chapa do Covid, né? É. Bem, então um cargo super relevante para a classe trabalhista, né? Quem, o jovem advogado que se interessa na área trabalhista, Vanessa, com certeza, estará de portas abertas para a associação. Assim como ela abriu para mim quando eu precisei também. Para quem não sabe, eu atuo como trabalhista. Então, também teve um momento que eu me interessei na ATS, mas aí quando veio a pandemia realmente não consegui atender todos. E qual conquista assim que você realizou como presidente da ATS que você acha que vale a pena ressaltar? Olha, Manu, algumas conquistas. sempre a gente percebia que o advogado entendia que o judiciário é mais afastado da advocacia. Então, no primeiro ano nós promovemos o encontro onde veio a presidente do tribunal junto com o corregedor. Nós fizemos um bate-papo aonde foi colocado os problemas do tribunal, os problemas dos advogados. Então, todos conversaram, tiveram oportunidade realmente de expor aquilo que estávamos sentindo naquele momento. e foi muito gratificante. Primeiro porque realmente os advogados participaram. Então, isso conta. Não basta só você ir lá fazer o evento e dar a sua cara a tapa. Isso. Se envolveram. Sim. Grandes escritórios, pequenos escritórios, você teve de tudo. E ao mesmo tempo a presidente, junto com o corregedor, que hoje é o atual presidente, eles estavam dispostos a ouvir. É, isso também. Também. Então, eu achei que foi muito importante, foi tipo um primeiro passo para que as pessoas pudessem entender que o tribunal não está tão distante assim e que não joga tão contra aquilo que a gente imagina. Entendi. Isso eu gostei. E também o nosso site, né? Porque não tinha site. Tinha um site, mas era como se fosse um blog. E aí, com a pandemia, o que eu percebi? A necessidade da associação se modular em função da nova realidade. Não adiantava eu ter uma sede dentro de um fórum fechado. É, isso é verdade. Assim, o Instagram já tinha, já era muito inventado, né? Isso. Mas algo que seja para curso, fechar curso, realmente o site é o melhor, né? Porque normalmente o Instagram, ele linka, né? Dá o link do site para você acessar e fechar o curso. Isso, isso. E aí, se você acessar hoje o Insta da associação, você vai ver assuntos relevantes em função do direito do trabalho, você tem alguns avisos que estão acontecendo com relação a leis, a gente coloca ali atualidades voltadas para o TRT2, TRT15 e mais a legislação envolvendo o Brasil. E junto com isso, o site também está sendo alimentado. Então, agora, como a Manu falou, vai ter a parte do site, do curso, porque a gente estava fazendo o curso via Zoom, agora você vai poder comprar na plataforma os cursos gravados. Então, acho que é uma conquista da associação, o fato, né, da gente estar... De plena pandemia, vocês conseguiram modificar, né? Porque tem um custo, né, Manu? Sempre tem. Tem. Sempre tem. Então, a importância do pessoal se associar, né? Fechar os cursos. e participar. Quando a Manu veio, realmente falou, eu quero participar, eu quero estar junto, foi muito bom. Eu fui aquela também que bateu na porta da associação e falei com o presidente na época e falei assim, eu quero participar. Deixa. Ele, claro, Vanessa, mas já tinha acontecido antes de eu falar, eu quero participar e a pessoa falou pra mim, ah, tá bom. Depende de tudo, depende da gestão. Depende. Da abertura que você tem. Isso. Percebo que a associação é um grupo que é muito mais advogados, mais velhos e eu acho que você é uma presidente que chama os jovens advogados. Então, com certeza vai dar uma mesclada aí. Ah, que bom. Fico muito feliz. Todos são muito bem-vindos. A gente já deu um advogado também para os jovens advogados que eles se interessarem que realmente, infelizmente, no começo da carreira não tem todos, não é todo jovem advogado que tem dinheiro para pagar a unidade do OAB, mais associação, tem outras associações, mas é importante divulgar que se ele tiver endereço e ainda mais se ele tiver abertura, se ele é acolhido, com certeza ele vai escolher quando ele tiver essa condição, ele vai escolher se associar. Sim. E assim, ser presidente da ATS sempre foi algo que você almejou ou que você buscou quando ela traz ou caiu no seu colo? Como é que foi? Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito de trabalhar. Então, quando eu entrei para a associação, eu já entrei, me afiliei e eu queria muito ir num congresso, que era o congresso da Abrat, que é o Congresso Nacional do Advogado Trabalhista. E se eu fosse associada, eu pagaria menos. Então, eu entrei para a associação por isso e aí eu fui no congresso que foi em Minas Gerais. Tinha uma motivação. Tinha uma motivação, é. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, ah, eu quero ajudar. E aí, eu bati na porta, aconteceu isso que eu te falei, e aí eu vi os quadros dos ex-presidentes, também foi uma inspiração. Eu falei, poxa, foi meu professor. É, e para falar nisso, os quadros dos ex-presidentes, normalmente a gente vê que é muito masculino. Também tinha isso? Ou você foi a primeira? Ou já tinha... Eu sou a terceira mulher. Olha, bacana, hein? É. Caramba, a mulherada está dominando aí. E eu, se eu não me engano, eu sou a primeira que teve dobrando o bienio. O bienio. quando você tem uma cidade que é pequena, né? Nós estamos no litoral. Aquilo de Santos é um ovo. É. Todo mundo se conhece. Você tem advogados que são tradição na cidade. Sim. E aí, quando você não tem uma família, que você tem alguém que já é do ramo. Já tem o sobrenome famoso, né? Isso. E aí, o seu nome aparece para ser presidente, as pessoas se perguntam, o que ela veio fazer aqui? Quem é essa, né? Quem é essa? Exatamente. Eu tenho consciência disso. E aí, depois que eu fui eleita e realmente começaram a ver o trabalho da associação, o trabalho que eu estava fazendo com a ajuda da diretoria e dos associados, Isso é importante, né? Sim. Não fiz sozinha. Não dá para ser tudo sozinha, né? Não. E aí mudou essa impressão daquelas pessoas que pensavam dessa forma e tanto é que eu fui reeleita. Então, eu fico muito feliz. É uma conquista, sim. tem os seus prós e contras como qualquer cargo, né? Você precisa se doar muito. Tem coisas que você faz que alguns não aprovam de momento, mas depois entendem. Então, é uma... Como é que eu posso falar para você? É uma escola, é um aprendizado para que você tenha exercitar a sua paciência, a sua resiliência, entender melhor... A parte política. é entender melhor as pessoas. Eu tenho muita coisa que a gente acha bacana e o pessoal não abraça, então você fica meio assim. E os bastidores, né? Os bastidores é diferente. É. E cria alguma desavença, seu presidente, da associação com o juiz trabalhista, alguma coisa do tipo, ou não? Acaba sendo até mais... Como posso dizer? Se cria mais intimidade com o juiz... Não, intimidade na palavra certa, mas os juízes acabam vendo com bons olhos. Manu, eu sempre fui muito falante. Então, no fórum, antes de eu ser presidente, eu já conversava... Eu já conheci todo mundo. Nossa, eu já conversava com todos os juízes, servidores. Então, quando eu... O que eu percebi? Quando eu fui eleita, eu fui em todos os juízes, fui lá, me apresentei, fiz todo o trabalho como presidente, né? de uma associação, precisava fazer até para entenderem que mudou a gestão, nós nos colocamos à disposição, como também do advogado. É, para quem não sabe, a sede da ATS fica no fórum, dentro do fórum trabalhista. Isso. você tem contato diário ali com todos os servidores, juízes... Sim. E não só em Santos, mas fiz isso em Praia Grande, fiz isso no Guarujá. A ATS é grande em todas as regiões. Fiz isso em Cubatão. Em São Vicente, é em Santos. Mas a ATS cuida, né? É. A região da Baixada, né? O que eu pude perceber é assim, quando o juiz, ele precisa de um apoio em relação a alguma determinação do tribunal, ou em relação a alguma situação, ele precisa da advocacia, a ATS, ela ajuda muito. É a ponte. É a ponte. Então, eles entram em contato conosco, comigo no particular, e aí, pra estar ajudando e fortalecendo uma situação onde vai ser bom, tanto pro judiciário, quanto pro advogado. Ou alguma situação que a gente precisa estar sabendo e passando pra advocacia. Então, a gente acaba também fazendo essa ponte e eles se sentem super à vontade de fazer, Manu. Ah, que bom. Que bom. Não percebo nada hoje com relação à resistência sobre isso. E aqui na OBS, já participou em alguma comissão? Já, 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 já. Já participei da comissão de... Trabalho. Não, sabe o que não? Não? Não. Da de... Mediação. Mediação. É. É uma das suas possibilidades. Isso. Ah, tá. Bacana. E... Assim, é que você já falou com vários desafios que tem aqui. Qual foi o seu principal desafio como jovem advogada? Mas... Não, até vou te dizer. Eu acho que o meu principal desafio quando eu me formei foi ter segurança. Porque você vê muito advogado no mercado, você tem medo de fazer algo errado e se queimar. Sim. E aí eu procurei um advogado... É uma dor, né? É uma dor, é. Eu procurei uma advogada mais velha pra ter tipo uma sociedade, né? Não foi a melhor coisa. e aí eu comecei a ter confiança naquilo que eu tava fazendo e percebi que eu não precisaria dela e nem ela de mim. Somos amigas até hoje. Era a melhor seguidora. Isso, isso. Mas foi aquele amadurecimento, sabe? Eu tô fazendo, sei que eu sou capaz e não preciso dela naquele momento e nem... Não preciso de outra pessoa pra mostrar minha autoridade. É. E o outro desafio que eu também enfrentei foi aquela minha primeira audiência. Ah, é verdade. Primeira audiência sozinha, assim, né? É. Ainda mais trabalhista que é tudo... Assim, a audiência é super importante pra quem faz direitos do trabalho. Às vezes, na área civil, a peça é mais importante do que a audiência, mas o nosso é quase o contrário, né? É. E hoje, numa audiência trabalhista, eu me sinto em casa. Mas a minha primeira audiência, realmente, eu tava muito nervosa e eu fiquei... O que que eu fiz? Eu entrei antes pra estudar como era o posicionamento do juiz, como que ele entendia a parte de reclamante, de reclamado. Eu fui sentindo... Você tava por quem? Eu tava pelo reclamante. Reclamante. Eu tava sentindo como que ele interpretava situações pra que quando eu sentasse eu me sentisse além de mais segura e entendendo o posicionamento do juiz. Bacana, uma dica aí também. É. Eu fiz isso em várias situações, mas naquele momento eu falei, eu tenho que, né? Eu, antes de fazer minha primeira audiência trabalhista, eu já era estagiária do meu atual sócio, né? O Fernando Daitinho, e eu ia em todas as audiências. E a gente, às vezes, demora, a gente sabe que demora, às vezes a volta demora, então a gente ficava lá dentro assistindo todas que tinham, então eu acabei não tendo tanto... Lógico, a gente sempre tem receio da nossa primeira audiência, mas eu acabei fazendo um pouco antes disso que você tá falando agora. É. Pode continuar. E eu sempre procuro conversar muito com o cliente, deixar ele muito à vontade, passar tudo que tá acontecendo, pra ele sentir confiança, porque qual... Eu acho que hoje o receio ainda do advogado, principalmente o civilista que vem pro trabalhista, como tem a informalidade e a oralidade que o civil não tem, é você estar numa audiência e o juiz de repente falar coisas que você não sabe o que fazer em seguida, né? E tem gente que fala, o advogado trabalhista faz qualquer audiência, porque se vira em tudo quanto é área. É verdade. Não é verdade? Então, isso também foi bem interessante esse desafio e eu percebi que eu preciso me preparar. Não adianta eu chegar e falar... Então, você acha que, assim, uma pergunta era o que o jovem advogado tem que ter pra se destacar? Essa questão que você falou da insegurança de começar sozinho, você acha que ele poderia melhorar isso? Seria algo que se destacasse a confiança? Sim mesmo? Então, o estágio, ele faz com que você aprenda, ok, mas quando você está... Eu tive um professor que foi o Júlio, que ele falava assim, o sexto ano da tua vida é aquele... É o que vai pegar, não é o quinto, é o sexto. E aí, quando você se depara com o universo de muitos colegas, você tem que ter segurança, né? Se você não tem, você acaba... Às vezes, o jovem advogado... Eu ainda sou o jovem advogado, às vezes dou dicas para quem já tem anos de escritório e é muito assim, agora, é que nem qualquer outra área que a gente for ver, está mudando as coisas muito rápido. Isso. E o direito está tentando acompanhar isso, porque a gente sabe que o direito é mais engessado, seja em qualquer área, e também influencia a questão política, também sempre mudam umas leis ali, umas leis... Regional. Regional. Então, assim, às vezes você sabe até mais do que um advogado já, aí, com o seu nome renomado, porque ele não se atualizou, você está atualizado. E sabe uma coisa que acontecia comigo, Manu, que eu detestava era quando eu chegava em audiência e o advogado queria saber qual o número da minha OAB? porque isso não tem nada a ver. Você pode ser trezentos e pouco e saber mais, como a Manu falou, que tem cento e trinta no número. Então, às vezes a pessoa observa isso para ver até que ponto pode mexer com você no seu psicológico. Olha só. Olha só. É de jogar baixo. É, mas tem. De jogar baixo, tem. Tem. Qualquer profissão tem aqueles que se sentem superior. Isso. Então, quando eu via isso eu falava, ah, meu Deus do céu, eu falava mais vontade da internet. Enfim, vou só falar mais aqui. Hoje em dia, assim, qual que é a sua principal estratégia para prospectar clientes? Enfim, como é que você chama o cliente para o seu escritório? O que você acha importante? Relacionamento. É o network. Network. Compartilho. 100%. É isso, é você conhecer pessoas, estar em eventos, estar em palestras, mesmo que você não seja o palestrante, mas esteja com pessoas, conheça, não só tenha um cartão. Trocar cartão é muito fácil. Difícil é você manter um relacionamento depois do cartão. É, verdade. Então, eu acredito que é o network. O meu lembro é aquilo, quem é visto não é lembrado. Então, eu acho que entra muito no que você está falando. Você tem que se movimentar, tem que estar nos eventos. Tem. Uma hora vão lembrar de você. Exatamente. E você possui redes sociais atualmente? Você acha que isso é importante? Possuo LinkedIn, possuo Face, possuo Insta. Tudo. Quase tudo. Sim. Bacana. Então, você acha que o jovem advogado tem que ter tudo isso? Eu acho. Eu acho sim. E é legal se inspirar em alguém, mas ser autêntico. Você não precisa copiar o que a pessoa fez. Faça você o seu conteúdo, entenda o que você gosta, fale sobre o que você gosta, que é muito mais fácil. Começa dali, né? E depois você vai desenvolvendo outros conteúdos. Ser presidente da ATS, ser advogada, professora, esposa, mãe, mãe de pets. Mãe de pets. Como é que você consegue reconciliar o seu tempo? Com sua gestão de tempo, se você possui gente que te ajuda, se é você mesmo ou sua secretária? Como é que é essa questão? Eu fiz alguns cursos sobre isso. Então, eu tenho... Um dia antes, eu anoto tudo que eu preciso fazer para o dia seguinte. É uma maneira de se organizar. É uma maneira de eu me organizar e dormir em paz. Inclusive, foi difícil de marcar a entrevista aqui com a Vanessa. A agenda dela é meio comentada na minha vida, mas a gente conseguiu. É verdade. Meu horário é todo cronometrado. foi até isso que eu falei para a Manu. Se você combina quatro e meia, a gente tem que fazer as quatro e meia até as cinco e meia, seis horas, um exemplo, porque antes eu tenho outra atividade. Então, eu coloco tudo no papel no dia anterior. Sabe que quando você dorme, Manu, no meio da noite você fala, ai, meu prazo? Nossa. Esse papel ajuda muito no dia anterior. Você colocar tudo o que você precisa fazer. Eu coloco tudo na agenda, na semana. Uma semana antes, na semana. Ah, eu faço da semana e do dia anterior. Lógico que aparece coisas, mas pelo menos algo programado você já tem. Sim. Até para não marcar o mesmo cliente na mesma hora, né? Isso. Então, é importante. Você mesmo, então, que você cuida da sua agenda. Eu cuido da minha agenda e compartilho com as pessoas que estão no meu dia a dia. Ah, tá. E aí todo mundo sabe onde eu vou estar. Sim, legal. É, eu com meus sócios também faço isso. Alguém na vida te inspirou? Que eu já tinha falado se algum professor só tinha te inspirado na faculdade? E aí eu queria saber agora na vida se alguém te inspirou, seja advogado ou não. Essa pessoa não sai mais pessoal assim, mais emocionante? Ah, eu acho que quem me inspirou e quem me inspira é a minha avó. Sua avó? A minha avó. A minha avó faleceu, mas... Eu sei, eu sei. É. Eu acho que em função de valores, Manu. Quando... Eu acho que valores. É, porque assim, na vida você tem muitas oportunidades que são lícitas, outras nem tanto. Você tem pessoas ao seu lado que são boas, que são ruins e vai através da sua base e dos seus valores que você vai aceitar ou não determinadas condições de vida. Então, ali é o norte. Você pode se inspirar naquele que é o guru do marketing. Você pode se inspirar, sabe, naquele que mais vende. Mas qual é a tua base de vida? O que você tem como valor? O meu valor é diferente do seu. Isso não quer dizer que o meu é certo ou o seu, né? Pra mim é certo pra você também. Então, você tendo essa base, tudo vai. Então, a minha avó, né, que me criou junto com a minha mãe, é. Legal. E, assim, você já alcançou todos os seus objetivos ou tem algum objetivo que você não alcançou? Como é que seria essa questão de conquistas, né? Objetivos, pensando lá na frente? Eu vou te conferir. Conquistas você já fez. até com a Bíblia, né? Foi lá atrás do estágio, lá no grupo Pão de Açúcar, que eu já fui. Depois, prestou mais de uma vez a OAB, não desistiu, foi lá na segunda fase, depois de uma operação. Então, assim, várias conquistas você já teve. Então, foi o presidente da OTS e é, né? Sou diretora diária de uma empresa, né? Do BNI, né? Do BNI. O que é o BNI? Business Network International. Então, é uma empresa internacional, que está em 73 países, onde você trabalha o marketing de referência. Então, são referências qualificadas. O famoso boca a boca? Boca a boca. É isso aí. Caramba. E hoje, eu sou diretora de sete equipes na Baixada, mais duas em Salvador e agora abriu Vitória da Conquista. Essa é online. Essa é online. Essa é online. Todas são agora, mas Salvador e Baixada provavelmente volta logo ao presencial. E como é que funciona o BNI? Você tem que ser convidado ou qualquer pessoa pode ver lá o site? Qualquer pessoa. Tem que ver essa região e se interessar em frequentar? Pode ir, participa da reunião, vê se... Uma reunião semanal ou mensal? Participa de uma... Tem uma reunião na semana e aí você participa e você vê se você gosta e depois você entra. Não paga nada para participar, você vai em uma reunião, participa, aí depois você vê se você quer entrar. Eu fomento de network. Fomento de network, isso mesmo. Esse jovem advogado quis se interessar no BNI, depois procura a Vanessa. Mas, ó, Manu, acho que tem uma coisa muito legal que até nem falei isso para você, que eu acho que foi um divisor de águas aí nas minhas conquistas. Sim. Eu sonho, eu vou atrás dos meus sonhos e eu fiz em Pretec há um mês atrás. O em Pretec, ele é um curso do Sebrae para empresários ou profissionais autônomos aonde você passa numa imersão de segunda até sábado que você vai desenvolver as suas competências. as que você já tem para melhorar e aquelas que você nem tem tanto para você se desenvolver. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Tanto como empresária como como advogada. Entendi. Então... Então agora eu tenho outros sonhos. Mudou. Para fazer... Não sei o que eu vou mudar. Dá para fazer marketing agora. E eu... Nossa, abri um horizonte porque... Caramba. Legal. O que acontece? Quando você é advogado e você está sempre com advogados... Então, ó... Tinha uma pergunta aqui do curso que você indicaria. Você indicaria esse curso? O em Pretec? Indicaria. Em Pretec. Como é que chega nesse curso? Se você vai... Esse ano o Sebrae está com todos os cursos gratuitos até dezembro. Olha, jovem advogado que não sabe dessa oportunidade. Eu não sabia. Então já vou correndo lá para o Sebrae. Se vocês precisarem de uma ponte, eu ajudo. Esse curso em Pretec, ele custa R$2.800, e ele está de graça. Nossa! E é fantástico. Sebrae? Sebrae. Empretec. Depois você pode falar no WhatsApp? Passo. O Empretec, ele é um curso que só o Sebrae pode dar no Brasil e que é das Nações Unidas. Então, cada país tem uma entidade que representa esse curso. Que bacana, meu. Nossa, que show, né? Agora, passando para o fim do podcast, que é mais um bate-bola. O curso já falou qual que você indicaria. Se você pudesse viajar agora, para onde que você iria? Malvinas. Malvinas? Nossa, bem um pouco humilde, né, gente? Também fica para Malvinas. Qual livro, filme, artigo, série que você indicaria também? Eu estou lendo Gestão do Amanhã. é um livro que fala sobre performance e fala sobre como você tem que monitorar suas ações. Entendi. Entendi, mas voltaram ali para o... Para o empreendedor. Também gosto de ler mais essa pegada também. É. Para finalizar, eu sei que você já falou um monte de mensagens do Jovem Advogado. Acho que eles vão curtir bastante essa nossa entrevista. mas o que você tem para falar para o Jovem Advogado hoje, né, estagiário que esteja nos assistindo e que muitos se inspiram em você, eu me inspiro em você. Obrigada, Manu. Confesso que eu coloquei o nome da Vanessa na lista e que te admiro. Enfim, qual a sua mensagem para eles, final aqui, para a gente encerrar o podcast? Legal, Manu. Obrigada, não sabia qual era uma inspiração para você. nós somos os nossos piores inimigos. Então, na hora em que você acha que você tem um concorrente ou que você tem aquela fraqueza dentro de você, aquela insegurança, você tem que buscar o fortalecimento em você. Então, quando falam assim, advogado hoje não ganha dinheiro ou advogado tem em todos os lugares, o que você vai fazer para se diferenciar? você precisa estudar o mercado, você precisa entender o que você gosta de fazer, você tem que absorver que você não é mais um que soltem para todos e que você vai ganhar dinheiro sim, basta você se dedicar. Você vai ter problemas? Vai, como qualquer profissão. Agora, se você ficar em casa chorando, não estudando e jogando videogame, por exemplo, ou sei lá, vendo Netflix, não vai resolver. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Você indo em busca daquilo que você quer, tendo uma meta definida, Manu, você consegue. Nada muito vago. Não, não, traça, traça direitinho. O rumo da sua vida. É isso aí. E busque pessoas para se inspirarem, porque todos contêm histórias, né? E todo mundo tem uma lição. Tem. Eu acredito. Tem. Não importa se aquela pessoa não tem um cargo assim que você admira, mas às vezes a pessoa você admira. Sim. Então, todo mundo tem alguma mensagem para dar. E o jovem advogado também. Então, não é porque você está começando a sua carreira, como a Manu mesmo falou, quantas pessoas que já estão na carreira já não contribuem, já não ajudam. Não tenha medo, se arrisque. Perfeito. Perfeito. Aí a mensagem finalizando o nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez, Vanessa, pela oportunidade aqui da entrevista, por arranjar um tempo aí na agenda corrida. E em nome meu e de todos os jovens advogados. Depois, esse podcast vai estar disponível em todos os canais da OAB, YouTube. Agora a gente tem um aplicativo também da OAB, então vai estar disponível lá o podcast, fora no Cashbox. Enfim, acesse a gente lá e muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Eu também agradeço, agradeço ao Manu. Muito feliz de estar aqui. Foi um bate-papo muito legal, descontraído, né? Descontraído. Nada de... É, o jovem advogadense. Descontraído, né? Descontraído. Juris de case. Informal, informal. Juris de case a gente deixa para o escritório. Eu espero vocês na associação. Se não quiser se associar, mas participar de alguma palestra, grupo de estudo, as portas estão abertas. Eu sou uma prova viva de que a Vanessa realmente ela abraça quem... Manu tem que voltar, tá, gente? Vou voltar. Não parece que eu vou voltar. Obrigada. Até mais. Até.